E aí, mestre, beleza? Beleza! Viu? Esse aí trabalha com... O pai dele tem a eletrônica, né? Também teve muitos aparelhos de Sony, né? E até ele chegou agora falando de Sony e coisa e tal, assim... Mas é pra quem não acredita nos meus vídeos, né? Então ele é um cara que era que nem eu... Sony e Sony, né? Sempre Sony em primeiro lugar. Time 5 ligado ao mesmo tempo, João. É isso, ele também tá querendo aquele USH2000. Dá uma pausadinha aqui. Então ele vai tá querendo conseguir também um USH2000 pelo gravisão macio e tudo. Então ele era bem como eu, era uns 5 anos atrás antes de conhecer a Philips. Ele ficou conhecendo agora a Philips, né? E as torres é característica, né? Então aí tem um fulano aí, tem uns fanboys ali que eu vi nos meus comentários. Ah, porque não tava com função Z-Groove, porque tava com Groove Off, porque as caixas tão de um lado, tão do outro. Realmente as caixas um pouco junto arremem um grave. Mas não vai ser a diferença. Porque tu viu aqui, a diferença é gritante, né? Nossa senhora! O NX8 é... É demais, olha. Fora demais. Não, vocês viram aí, ó. Então ele era que nem eu, era Sony. Né? Gosta de Sony. Eu também, particularmente, gosto de Sony. Mas assim, ó. Mesmo se botar as caixas do lado e separar as da Philips, a peça é pequena. É muito superior, né? Eu me dignei. Fora o alto-falante, o tamanho do alto-falante de 10 polegadas, perto daquele ali. É, aqui, ó. São quatro D8. Aqui são D8 e D10 polegadas. E humilhou? Humilhou, né? Humilhou. Então tá aí, ó. Isso aí pra ver. Ele veio aqui em casa instalar a parabólica, a minha Sky, que deu problema. Então o pai dele tem eletrônica, ele trabalha com essa parte de eletrônica. E até não conhecia muito bem Philips. Mas assim, não estamos falando de um Salah número de RMS. Isso aqui é fachuto, né? A gente nunca sabe se é potência de pico, se é potência média. Então vocês podem ver que até eu nunca cito potência RMS. Até eu nem sabia qual era a potência. Eu comparo categorias, né? Ali são quatro alto-falantes. Aqui também são quatro. Porém, o Sony tem dois D10. Então eu comparo na categoria. Uns disseram, ah, tem que comparar com um Shake 99. Como é que eu vou comparar alto-falante de 8 polegadas com um Shake 99, que tem dois D10 e dois D18 polegadas? Não tem? É fora da realidade. Uma comparação hilária dessa. Então assim, pra mostrar, foi muito superior, né? É, impressionante. É assim, ó. Quem conhece a Philips, sabe, conheceu o NX8. Uns falam que eu fico babando. Eu não tô babando. Realmente eu tô mostrando a verdade. Eu não tenho, eu não tenho, assim, ó. O que defender isso, o que defender logotipo, marca. Eu tô aqui pra mostrar. E o meu tweeto, naquele vídeo que eu fiz, comparação dos dois, não foi potência final. Porque ambos têm uma potência legal, né? Tu não fica a potência a desejar, né? Entre os dois tu consegue curtir tudo. Porém, principalmente foi mostrar a característica diferente. Em que o NX8 é um gravizão mais forte, macio. O GTR um pouco mais seco, porém um agudo mais forte. Né? Mas assim, já que uns puxaram aí em questão de quesito de potência, tá aí, ó. Tem que botar do lado. Tem que botar do lado. E não é? Mesmo se eu botasse a caixa aqui, né? Não tinha, é muito superior, né? Supera, supera. Demais. Vibra muito e nem fede. É, nem fede, é. O Sony tá fedendo. Os meus fedes, eu botava um falante, não tô tocando a metade. É, o Sony é que eu botei ali nos gravizão, começou a cheirar o usufo, era queimado. E o Philips botemos ali no máximo e... Nossa, não. Tá de boa, é. Gostei, gostei, aprovado. É. Eu, assim, fico meio arrependido de vender. Mas tô precisando de dinheiro e se ajeitou de pegar esse. Igual esse aqui é um som bom, né? É um som aí que tá com seis anos de uso e tá bem inteiro. Daqui uns dias eu troco. O meu medo é pensar que se, pro final do ano, que eu tiver a melhor condição financeira, eu quero trocar de som e eu não encontrar modelos da Philips pra vender no mercado a som, assim, top, sabe? Com esse gravizão. Esse que é mais o meu medo. Mas daí também eu parto pra OLX e compro alguma coisa, som usado mesmo, né? Mas por enquanto surgiu esse meu brick e eu tô precisando de dinheiro, né? Então peguei o GTR por mil reais e vendi por dois mil e cem o NX8, né? Mas é muito superior, né, cara? Os dois tem qualidade, mas que a potência é o que não precisa. É. E pode botar as caixas do lado, não tem? Nós separemos aqui. E é muito mais superior, assim, não adianta botar as caixas junto, porque ele é muito mais superior, principalmente no grave em relação ao Sony, né? Hein? Mas se tu não tivesse, se tivesse visto isso só no meu vídeo pelo YouTube, não ia acreditar. Ah, não ia acreditar. Nossa senhora, tem que se sentir mesmo. E assim, ó, eu tô fazendo esse vídeo contigo aqui e tem muita gente que vai vir no meu vídeo e vai criticar e vai dizer assim, ah, Davi, tu tá combinado com ele. Não conheço o som, trabalho há 15 anos com isso e não tinha visto esse som ainda. Não tinha visto. E eu fiz os meus vídeos, eu busquei assim os amigos, meu cunhado, meu sobrinho, eu fiz vídeo que nem eu tô fazendo contigo agora. E o pessoal dizia que eu tinha combinado com ele, sabe? Aqui ninguém combina. Aqui nós fizemos ao vivo e agora, né? Agora, são dois excelentes aparelhos, principalmente a Sony, linha de seis caixas, como eu sempre disse, você pode mudar o layout, pode botar essa caixinha em cima dessa, separar a outra. Eu, particularmente, gosto muito de som de seis caixas. Dá aquele trabalho de tu levar pra um lugar, pra outro, mas é questão de cinco minutos fazer a instalação, conectar o sio e som de seis caixas, tu pode distribuir mais o som no ambiente. Então, eu, particularmente, peço que dê tudo certo, que volte os minisyssem reinar como eram antes e volte os sons de quatro e seis caixas pra ter esse formato line array, tu quer mudar. É isso aí, gurizada, valeu? Isso aí. Dois excelentes aparelhos, mas eu só fiz esse vídeo pra vocês terem a noção de que eu não tô mentindo e não tô engrandecendo esse X8, eu só tô mostrando o que ele toca, porque o que acontece, o pessoal bota esse X8 como se fosse um radiopilha, lixo que perdesse pra qualquer um aparelho, e eu venho aqui e mostro que realmente não é o que eles falam e ainda é muito mais do que eles pensam que ele seria, né? Valeu, Fera. Valeu, valeu.